Tudo ruim com você? Cara, a Erika é uma boneca mesmo. Ah, obrigada. Pronto, eu já respondi. Uma mulher bonita. Erika, o que é namorado? Nem eu sei. Nunca tive um pra saber o que é. Também não desiste, não vou conseguir ficar com esses moleque aí. Não entendi. Foi um pouco. Ai, obrigada. Mas tudo bem, namora comigo? Vamos com calma que eu fico ansiosa. Tem preenchimento? Não tenho, mas eu tenho vontade de pôr. Tua boca é demais. Eu tenho vontade de pôr preenchimento, mas eu não tenho não. Namora comigo. Vai com calma, gente. Que eu fico ansiosa. Eu nunca lidei com isso, sabe? Nunca fui pedir namora. Então, faz o pix. Faz pra mim, eu, hein? Na verdade, eu nem tenho pix. Oi, Erika, boa noite. Tá tudo bem? Está sim, com você. Tenho. Não. Eu sou fiel até ficante. É que, sei lá, eu não consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo na minha vida. Quando eu quero uma coisa, é uma coisa. Se não der certo, o próximo. Mas até eu entender que não vai dar certo, eu vou insistir. Se o cara se humilha pra ti, não. Não se humilha ou não. Sob a curva mais linda do seu corpo, seu olho é um seu lindo e belo sorriso. Obrigada. Vem pra Ilhosa ainda conhecer o calor. Ele ia pegar o meu... Cara, minha família é na Bahia. Eu tenho muitos parentes na Bahia. Eu devia ir um dia. Mas é que... Eu tenho... Meu pai que tem medo de avião, então ele não deixa eu viajar. Ele tem medo que eu morro. Bora casar. Calma, eu ainda não passei nem na fase de ficante ainda. Vocês falam casamento? Eu já fico... Fala jogador pra Edith. Piqueires. Tem gente que pede pra sofrer, né? Não. Depende. Depende da situação. Sei lá. Eu não... Acho. Eu amei... Depois que eu... Eu... Fiquei com uma pessoa durante muito tempo e não deu em nada. Mas eu achei que ia dar. Mas eu já devia ter entendido os sinais antes. Mas eu não consigo. Tipo assim, quando eu estou conhecendo uma pessoa, eu foco naquela pessoa. Tipo, eu não consigo falar, conhecer outras pessoas. Tipo, ficar trocando ideia com outras pessoas. E eu sou muito chata. Eu não fico com qualquer pessoa também. Então, eu não saio por aí beijando a galera. Então, eu me apego. Aí, eu me apego à pessoa. Eu tenho esse lance. Deixa eu te dar um beijo. Se tu não gostar, você devolve. Essa é boa. Boa noite, Erika. Você é muito linda. Beijos. Muito obrigada. Você fala assim também, cara? É. Eu só... Eu só consigo ficar com alguém que eu tenho uma relação... Uma conexão emocional. Aí... A partir do momento que você cria uma conexão emocional, você começa a conhecer a pessoa. Tipo, eu já começo a gostar da pessoa. Aí, eu não quero mais ficar com ninguém. Eu quero ficar com a pessoa. Estou fadada a me apaixonar pelas pessoas. Percebi isso. Muito obrigada pelo selo. E pelo presente. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Goste de mim, meu bem. Boa noite. Oi, oi. Habla mesmo. Eu hablo, gente. Eu hablo. Eu mais saudade de ti. Como você tá? Oi, Bia. Que saudade, cara. Eu tô bem. E você? Que mina gata. Me dá uma chance. Cara. Eu não sei. Eu preciso te conhecer, sabe? Oi, boa noite. Também, também. Que bom, mano. Eu tô com muita saudade sua, Bia. Avisa o papai que não deixa nada acontecer com você. Querendo ainda, eu te dava pra continuar a praia. Eu gosto de praia, hein? Eu, hein? Gosto de praia. Você é apaixonante. Vamos juntar todo mundo. Ir lá na DM do meu ficante falar pra ele também. Mentira, gente. Mentira, mentira. Mentira. Tô brincando. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, que mulher linda. Obrigada. Moça, para, por favor. Para o quê? Nem todo mundo. Beleza, às vezes. Boa noite, Erika. Você é muito linda e carismática. Muito obrigada. Do you speak English? I'm speaking English. Oi, oi. Um salve pra Capitólio e Minas Gerais. Boa noite, boa noite. Voltei. Oi, Patrick. Obrigada, Junior, pela rosa. Para de ser linda, assim. Não tá dando. Obrigada. Qual é a DM dele? Não posso falar. Esse é o problema. Ai, ele é tão ficante. É. Eu tenho que pensar nisso. Ai, ai. Eu sou... Aquele próprio meme. Não é porque você beijou ele que você tem que se apaixonar. Mas eu nem beijei ainda. Eu sou esse próprio meme. Dixie, eu sou de São Paulo. Erika, o povo quer saber. Você tem quantos filhos? Eu não tenho filhos, mas eu quero ter um dia. Qual máscara de cílios você usa? Eu uso a da Dylos. É uma muito boa. Ela é rosinha. Bem canceriana. Muito canceriana. Muito. Até demais. A Nora, que é minha mãe, tá esperando. Eu também nem beijei e já estou apaixonada. Cara, eu me apaixono pela personalidade da pessoa, sabe? Tipo, eu vou começando a querer conhecer, assim. Ai, quando eu vejo, eu já estou lá. Indo dormir, cantando. Caraca, fica até sem arte. Tão bonita. Obrigada. Você é da onde, gata? Eu sou de São Paulo. O que tu faz? Faculdade? Trabalha? Eu faço faculdade de relações públicas, mas no momento eu estou pedindo transferência para outra universidade, mas o mesmo curso eu quero manter. E faço academia. Nos tempos livres. Eu também. Sério, gente. Eu volto para casa e fico mandando figurinha para os meus amigos. Do Tio Biram, Dão, Dão, Tio. É meu momento, sabe? Eu vou apaixonar pelo jeito que você olha. Cara, eu acho que eu era normal. Oi, boa noite ainda. Boa noite. Além do dia educado, é muito carismática. Cara, eu tento. Eu tento muito. Mas eu fico feliz com esse tipo de comentário. Mostra o bicho. Cara, não tem diferença nenhuma ainda. Mas hoje eu treinei braço. Você deve acreditar no amor à primeira vista, né? Cara, amor à primeira vista, não sei. Porque eu nunca, tipo, saio com ninguém sem conhecer a pessoa. Então, não seria amor à primeira vista, sabe? Porque eu já vi a pessoa, entre aspas, e, tipo, vi foto e falei no WhatsApp. Já conheço a minha pessoa. Não faço crossfit, não. Faço buscolação mesmo. E eu, tipo, já tenho que conhecer a pessoa. Pré-conhecer ela, sabe? Porque senão não sai com a pessoa, não. Tem que ter um limite, assim. Eu tenho que criar um conhecimento básico, senão não sai. Boa noite, princesa. Tudo bem? Tudo e você? Pessoal, eu estou aguardando você chamar a minha senha, viu? Que bom. Como que faz live? Tem que ir no... Clica no maisinho, aí, tipo, vai aparecer as opções embaixo. Aí você procura se tem a opção de live. Vai pra academia todos os dias. Todos os dias. Não é só boca, mas tudo na lenda é linda. Obrigada. Eu vou todos os dias, gente. É uma... Eu julgava muito. Tipo, antes eu não tinha. Ai, não vou. Mas uma pessoa aí me incentivou. E agora, tipo, eu gosto pra caramba. E eu tenho me divertido muito. E tenho ajudado muito com a ansiedade. Porque ocupa a mente. Você é apaixonante, meu Deus. Que ativa no seu jeitinho de ser. Ai, obrigada. Hein, gata? Eu não sei se você mandou outra coisa. Eu não sei. Desculpa. Seu sorriso é encantador. Muito obrigada, gente. Eu tenho... Marina, obrigada. Eu julgo o sábio de academia. Cara, eu não julgo. Na verdade, eu invito julgar as pessoas. Mas tem umas coisas assim que eu dou risada. Tem. Tem umas coisas que me faz rir. Vou ter que sair. Tchau. Foi bom passar esse tempo com você. Querida. Vou responder sim, tá? Beijos. Parece a Flávia. Flávia? Que Flávia. Brincadeira. Eu não julgo, não. Ai, dependendo da pessoa, eu julgo. No momento, não. Gente, ninguém é perfeito, né? Eu não posso ser perfeito. Eu também julgo algumas coisas. Me manda coração. Coração pra você. Esse é o meu filho do pão. Cara, não. É que tem coisas assim que eu fico, tipo... É sério isso? Oi, mulher. Adorei você. Obrigada. Mas eu evito também dar uma julgada. Se o olho é lente, é natural. É natural. Eu nem sei. Hoje ele tá meio verde, não. Na moral, lá no Insta dele. Joga muito, moleque. Se me seguir, eu vou ver. Gente, eu consigo ver as pessoas que me seguem. Eu não sou tão famosa assim. Eu consigo ver. Aí eu olho. Partiu. Que era só loira. Muito linda. Parabéns. Obrigada. Van Gogh era fã de amarelo. Porque eu não conheci o verde dos seus olhos. Hoje tá verde, mas eu não sei que cor dos meus olhos. Pra ser sincera. Obrigada, Pedro. Boa noite. Tudo bem com você? Você é muito simpática. Obrigada. Achei que você era da Ucrânia. Todo mundo acha que eu sou de algum lugar diferente. Menos no Brasil. Eu fico impactada com isso. O que eu preciso fazer pra ser mais brasileira? Eu acho que eu vou fazer live com a camiseta do Brasil. Pra ver se param com isso. Oi, boa noite, gente. Mas eu não ligo, não. Gente, pode falar. Você é muito linda pra ser brasileira. Não, gente. Tem muita mulher bonita brasileira. Oi, sou tenente da rota. De choque. Muito legal. Parabéns. Deixa eu ver. A gente tava passando muito rápido. Não consigo ler. Já vai pra primeira vista, mas foi recíproco. Cara, eu não sei o que é um relacionamento recíproco, sabe? Qual time você torce? Sou palmeirense. Faz com a camisa do Flamengo. Não, porque eu sou palmeirense. Eu não coloco outras camisas. Me dá até alergia. Ops. O emor de apaixonada foi sem querer. Cara, passou tão rápido que eu não vi o que você mandou. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Aqui no sul você é normal. E aqui em São Paulo é mais morena. Ah, então eu devo ir pro sul, né? Mas eu acho muito frio. Não gosto de lugar muito frio. E aqui em São Paulo tá frio. Eu só tô com calor agora. Porque... Eu tava secando o cabelo com o secador, então meu corpo inteiro tá quente. O quarto tá quente. Você viu... Você viu e sentiu alergia. Você me viu e sentiu alergia. Foi? Não. Já foi pra Salvador? Não. Só porque eu tô com a camisa do Flamengo. Não, mas eu não pego. Tipo, eu não pego. Eu não encosto, não coloco. Mas eu tenho respeito de muitas outras. Mas eu só não quero em mim. Entendeu? Você não é normal em lugar nenhum. Muito menos no sul. Obrigado. Eu acho que você foi hoje. Então obrigada. Muito obrigada. Natal é o Gera. Oi, tudo bem, linda? Oi. Sou tenente e torço para São Paulo. Eu sou estudante e torço para o Palmeiras. Vou ter que sair. Beijos até a próxima. Beijos até a próxima. Mãe dos meus filhos. Qual o seu estilo? Não sei muito o meu estilo. Cara de sapeca. Como assim? Não sei muito o meu estilo. No astral. No astral. Loló é mato. Gente, o Loló pra mim é droga, não é? Ai, desculpa. Eu acho que não pode falar essa palavra aqui em live. Tem um amigo palmeirense aqui que tá se achando só porque o Palmeiras tá atropelando todo mundo. Ai, eu também me acho. Então, não julgo. Oi, manda oi, por favor. Oi, Jaci. Aqui em Glumenau é sim. Aqui é umas seis. Não tem de nada. Tá bom que eu sou normal aí. Então tá. Que bom. Oi, Rafa. Oi, boa noite. Oi, é meio delinhado. Obrigada. Eu fiz bem rápido. Pra ser sincera, eu nem fiz com tanta prática. Você é linda, Erika. Obrigada. Recíproca é o que se faz ou o que se dá em com recompensa ou troca de álcool? Sim, eu entendo que é recíproco, mas eu nunca vivi nada muito recíproco, eu acho. Oi, linda. Você é bonita demais. Obrigado. Posso te fazer uma pergunta, Erika? Claro que pode. Oi. Você é rara. Sua humildade vai te levar longe. Ah, espero que sim. Esse é o objetivo, né? Nossa, não sei porquê, mas eu travei aqui. Como assim? Travou. Posso te fazer uma pergunta? Pode? Gente, podem fazer perguntas à vontade. Não precisa perguntar. Mandem. Vem pra Guaíane. Cara, tenho vontade. Eu tenho vontade de conhecer o Brasil inteiro, antes de conhecer fora. Seu nome, Erika. Boa noite, linda. Boa noite. Muito linda. Obrigada. Tudo bem com você, Erika? Tô bem. E você? Também posso fazer uma pergunta, gente? Pode fazer. Você já foi chamada de chata alguma vez? Já. Já? Sempre. Você estuda o quê? Faz facul? Eu estudo relações públicas. Faço faculdade, no caso, de relações públicas. Oi, linda. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Oi. Amém. Tem uns cara que eu não sei não, hein? Como assim? Me explique. Como assim você não sabe? Vem aqui no Oktoberfest se vestir de frida. Cara, o Oktoberfest é uma festa muito legal. Tenho vontade de ir. Tô no internato de medicina. Medicina é muito bom. Eu tenho um amigo que faz. Mas vocês também não têm muito tempo pra nada, né, gente? É sempre estudando. Sempre estudando. Boa noite. Relacionamento é muito bom quando tem reciprocidade. Reciprocidade, sem dúvidas. É a melhor parte. Quando você consegue reconhecer que a pessoa também te quer da mesma forma que você quer. Lindo, obrigada por ler minhas mensagens. Tô de sair daqui. Prazerão fazer falar com vocês. Tá no meu coração. Ai, obrigada. Tô seguindo a James? Não, eu sou de câncer. Qual é o seu time? Meu time é Palmeiras. Você é muito legal. Vem. Pode ficar no meu apelo. Eu vou...